Olha só, deixei de ser retardado, retardado, imbecil, estupidez, eu não vou perder o meu tempo falando de Naruto, olhe pra mim, eu tenho cara de quem fica assistindo Naruto, só se peguei, eu não sei não, como que eu vou saber disso, eu não tô dentro da porra do desenho, quem olha que eu per... nossa... Não sei nem o que eu falo pra umas pragas dessas, é uma praga mesmo, olha só, eu não assisto, eu não sei se o Sasuke gosta de uma jeromba, não sei se os dois tem um caso, dá uma chupetinha um no outro, e também não é problema meu, entra na bosta da internet e procura se o Sasuke é gay. Nossa, mano, sou obrigado, mano. Quem nunca viu, sem hesitar, deve ver, eu já vi... Pra início de conversa, eu não vou no Subway com tanta frequência, quando eu vou lá, eu gosto de comer um cookie, mas eles não acreditam eu que o seu cookie seja um cookiezinho diferente, eu gosto de dar um cookie pra galera, porque a galera gosta do meu cookie, e aí... Ele gosta do meu cookie, e fica todo mundo triste, mas é mesmo assim que funciona, e aí... Não sou fã de futebol, em relação ao futebol, sou realmente muito desligado, não sei que time jogou no domingo passado, não sei que time joga no domingo que vem... Olha... Tudo estranho... A minha opinião sobre o Neymar, antes, era que ele era um bosta. Realmente, eu pensava, pô, o Neymar é um macote de coco. Por quê? Ele é um ótimo jogador, é um cara novo, acredito eu que eu seja mais velho que o Neymar. Então eu me comparando com ele, eu vejo, eu vejo que o cara é bom, porque pra ele ser mais novo que eu, ou da minha idade, e tá levando uma vida do nível que ele leva a vida dele, o cara é muito bom no que ele faz. Eu assisti um pedacinho do jogo que ele tava jogando lá e tal, o cara manda super bem. Então a minha opinião sobre o Neymar é que ele é um ótimo jogador, usa um cabelo ridículo, que eu não gosto do penteado dele, e só que ele é um cara bem sucedido, pelo menos na carreira de jogador dele. Se ele não tem estudo, eu não sei, não me interessa. Se ele é pai, eu não sei, não me interessa. E se ele crescer numa favela, eu não sei, não me interessa. Não sou fã de futebol, eu não sou fã do Neymar, mas quero um bom jogador. É, deixa eu ver a opinião sobre o Neymar. Valeu. Seja qual for a pergunta, eu vou ter que dar meu jeito pra responder. Então o lado bom disso é que como eu tenho que falar alguma coisa, eu vou falar o que eu quero. Vou falar o que eu penso do assunto do jeito que me agradar mais. Aconteceu no primeiro vídeo de me perguntar se a minha mãe sabe que eu sou gay. Na verdade, eu não sou. Só que por ter que responder o vídeo, eu falei, ah, minha mãe não sabe, vou levar o segredo pro meu túmulo. E brinquei com o negócio. Mas por quê? Porque eu tenho que responder a pergunta. E o lado ruim é isso. Dependendo da pergunta que for feita, eu vou acabar me colocando numa situação complicada. Mas a situação complicada entra num lado bom. E a coisa que era pra ser sério me dá problema acaba ficando muito engraçada. O lado bom e o lado ruim de fazer todas as respostas, de fazer esses vídeos é mais ou menos isso. E tudo muda de bom pra ruim, a gente se mexa. Dependendo do jeito que eu vou falar da coisa. Vai variar. É isso aí, então. Valeu. Se você tá achando que eu vou te dar minha irmã de presente, simplesmente pegar e te dar, você tá muito enganado. Você tá me entendendo? Primeiro, porque a minha irmã não é qualquer presentinho que eu vou pegar e te dar. Segundo, porque eu não vou te dar ela. Por isso. Simplesmente não vou. Nem falo nada. Não dou. Pronto. Eu preciso de mais tempo pra aprender essa dança. Mas eu prometo que eu faço um vídeo dançando. De todas as palavras. Só que eu vou precisar de um pouquinho de treino. Eu perdi os vídeos essa semana. E o tal do site, sei lá, não sei o nome do cara. O coreano é maluco. Aí o Samu. Só que é muito bom o som deles. Eu olhei outros vídeos. Corri atrás de outras músicas. E o cara manda bem. Aí é o seguinte. Eu vou fazer o vídeo do Samu. Não tem uma data pra te falar. Mas eu te prometo. No juramento de Sandy. Eu faço o vídeo pra você. Eu aprendi a dançar. Sua honra. Sua homenagem. Então, é isso. Eu saio. Projetaram. E até a próxima Velho. Galino Prova só E até a próxima Valeu Tchau